Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não quer dizer, eu me chamo Guiando Seguinte gajo, desculpa aí, a ausência de vídeos é que mano, estou com suspeita de coronguinha, tá ligado? Tô bem, já adianta aí que eu tô bem, eu e minha família, todos bem O único problema é que eu não sinto gosto, nem cheiro de nada, eu tô com aquele mal-estar de resfriado De resto, eu tô suave, já tô até me medicando De qualquer maneira, assim como uma gripe simples, você mano, fica muito indisposto, tá ligado? E é por isso que eu tô meio sumido, mas eu tô bem Voltamos aqui com os vídeos e hoje eu irei falar sobre a AWP Fade Descobrimos aí o pattern raro da AWP Fade, né? Descobrimos aí o que fará uma AWP Fade ser muito mais cara do que as outras Esse vídeo é importante, esse vídeo é muito da hora Querendo ou não, é uma aula sobre o mundo das skins Você vai aprender muito assistindo esse vídeo E você vai ganhar um conhecimento, mano, que pode te ajudar aí a lucrar lá na frente Ou então, te ajudar a evitar a fazer um mau negócio, fechou? Vamos lá Então é Natal Pega meu sorteio de M9 Lore que eu tô fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG E utilizando o cupom DOG vocês ganham 35% de bônus em cima de qualquer depósito Seja por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz Utilizou o cupom, preenche o formulário que tá aí na descrição E vai que você finaliza o mês e começa 2021 com uma M9 Lore A AWP Fade não era esperada no CSGO Todo mundo esperava uma nova operação Mas ninguém imaginaria que nessa nova operação teríamos uma AWP Fade Sim, Fade, a mesma skin que existe para todas as facas do jogo Para Glock, para MP7 e para Mac10 Desde que a operação saiu, né, e tivemos aí a revelação da AWP Fade Eu disse pra vocês que o que importaria mesmo Não seria um drop de AWP Fade com float insano Até porque float bom Float com dois zeros depois do ponto e uma skin Fade Não é algo incomum, é algo bem comum Já temos mais de 50 no mundo com pelo menos dois zeros depois do ponto Eu sempre disse pra vocês que o que importaria na AWP Fade seria o pattern, né O pattern 100% Fade Pra quem não sabe, as skins Fade, elas variam pattern E essa variação é definida pela porcentagem de Fade Quanto mais Fade, melhor, independente da skin Varia de cerca de 80% a 100% de Fade E mano, isso altera demais no preço da skin Uma caramba de Fade, Factory New, com cerca de 80% de Fade Vale aí uns mil dólares, enquanto uma 100% Fade pode ultrapassar facilmente aí Uns 3 mil dólares, né, aí quando a gente coloca float, quando a gente coloca corner Pô, o preço sobe, mano, demais, demais, demais Porém, como eu disse, rapaziada, a skin Fade, ela existe para todas as facas E algumas armas do CS, né, no caso a Glock, a MP7 e a Mac 10 Mas vamos escolher a Mac 10 e a MP7 porque ninguém liga e não importa Vamos focar aqui nas Glocks e nas facas, além da AWP Bem, vamos lá, quanto mais Fade, mais cara Isso vale para todas as facas, para Glock e para AWP O problema é que a porcentagem de Fade alta em cada uma dessas armas que eu citei Ela varia, como assim varia? Vamos lá Uma Carambit com 100% de Fade, ela possui mais rosa, nada de roxo Uma quantia ali considerável de amarelo Quanto menos Fade temos numa Carambit Fade, mais roxa ela será Então, fuja de Carambit Fade com muito roxo E isso também se aplica a Talon Já em outras facas, quase todas as outras Flip, M9, Skeleton, Classic Todas essas outras facas, o que importa mesmo é o tamanho da ponta roxa da faca Quanto mais roxo, maior a porcentagem de Fade E aí essas facas com 100% de Fade, tem uma quantia de roxo na ponta muito grande Acompanha depois o rosa, o amarelo e nada de acinzentado Então, quando você for atrás de uma dessas facas que eu citei Quase todas as facas, exceto a Talon e a Carambit Quando você for atrás de uma dessas facas Fade, evite aquelas que possuem muito acinzentado no começo Quanto maior a ponta roxa, melhor Você pode checar a porcentagem exata de Fade em diversos sites aí Mas só com base nessas informações que eu passei Só batendo o olho você já consegue sacar se é bom ou não E na Glock, como que funciona na Glock? Bem, quanto mais roxo na Glock, também maior a porcentagem de Fade Porém, essa porcentagem de Fade não tá na ponta Ela começa na parte de trás da Glock Aquela que tá mais próxima do player Quando ele tá com a Glock na mão Quanto maior o roxo, maior a porcentagem de Fade Cara, eu até alguns dias atrás tinha uma Glock Fade 100% Eu me desfiz dela porque, mano Assim, por status, por valor, é interessante Mas eu não achava tão bonita A cor roxa nas facas não é tão valorizada quanto a cor rosa É por isso que a Carambit Fade 100% é muito mais rara e cara do que a M9 Fade 100% Porque o que a galera gosta mesmo é a cor rosa Com base nisso, assim que a WP Fade saiu Eu comecei a olhar os drops E, mano, eu saquei na hora Eu sabia Todas aquelas AWPs Fades com muito roxo Que não tem nada de amarelo Que são metade rosa e metade roxo Eu sabia que aquelas AWPs não eram interessantes E a porcentagem de Fade ali seria baixíssima Só que ninguém sabia A operação tinha acabado de lançar A skin tinha acabado de chegar no jogo Ninguém sabia o que seria uma AWP Fade com uma boa porcentagem de Fade Mas eu já tinha essa desconfiança Eu só não tinha como provar Enfim, eu fui atrás do Zipel E pra quem não sabe, o Zipel Talvez seja aí o maior colecionador de CSGO do mundo Não tenho inventário mais caro, acredito eu Mas é o que mais movimenta o mercado O que mais compra vinte skins Eu mandei aqui pra ele uma print de uma AWP Fade Que pra mim tava perfeita Com pouco roxo, pouco amarelo e bastante rosa Eu perguntei se o fade dessa skin era interessante Ele não soube responder direito Mas ele acreditou que seria ruim Porque tinha pouco roxo Embora ele tenha completado ali que não conhecia E eu já discordei Eu disse Não tenho certeza Eu acho que eles são como carambes Quanto mais rosa, melhor E eu tava certo, rapaziada Essa é a AWP Fade Com o menor float do mundo Pelo menos até agora Com float 0.0002 Mas eu jamais iria adquirir essa skin Por um único motivo Muito roxo A AWP Fade Com o melhor float do mundo É metade roxa, metade rosa Tem roxo demais Logo, a porcentagem de fade aqui É baixíssima Abaixo aí de Talvez 83% Muito diferente Dessa AWP Fade Que provavelmente possui 100% de fade Olha até onde vai o amarelo na skin Quase até metade de resto Ela é toda rosa Não tem nada Não tem quase nada De roxo Quase nada Nada, nada de roxo Então aqui vocês estão vendo O pattern raro de uma AWP Fade Muito amarelo E muito rosa Roxo Se tornando apenas um detalhe É essa AWP Que muito provavelmente Será comercializada Com preços altíssimos Eu particularmente Não acho que seja A mais bonita Porque eu acho que Pelo formato da arma Pelo formato do AWP O amarelo acaba se destacando demais Eu gostaria que o rosa Fosse mais evidente E por conta disso Na minha opinião Essa seria a AWP Fade perfeita Tem bastante amarelo? Tem Menos Do que a anterior Tem mais roxo Que a outra também Mas eu acho que em game É só se destaca mais Essa deve ter em torno De 95% de fade Não sei ao certo Enfim Já estou atrás aí De algumas Negociando Quero muito Uma AWP Fade 100% No meu inventário Porque eu farei um craft Bem daorinha Como eu já havia dito Para vocês Alguns dias atrás Aqui no canal A AWP Fade Sumiu do mercado Não tem mais Isso já era previsto E agora os preços Terão uma alta E essa alta Irá se manter apenas Naquelas skins Com uma porcentagem De fade alta Por quê? Porque a AWP Fade Manos Estão dropando Diversas Vejam bem A operação saiu Há pouco mais De uma semana E a gente já tem Mais AWP Fade Do que a AWP Gangner Lembrando que a Gangner Saiu da operação No ano passado A operação já acabou Ou seja De meses Dropando aí Gangner Uma semana Bastou Para termos mais AWP Fade Então acho que o preço Vai dar uma caidinha Irão subir apenas aquelas Com uma porcentagem De fade interessante Principalmente aquelas Que possuem uma porcentagem De fade interessante Acompanhada De um ótimo float Se você dropou Alguma skin rara Dessa nova operação Pode ser uma M4-1S Printstream Uma K47x Ray Uma AWP Fade Mano Se você dropou Algum item raro Da operação E deseja vender Ou qualquer outra skin Poste um stories No Instagram Com a foto Do item Que você dropou Me marque Nesses stories Aí eu já consigo Ver o seu stories Com a foto do item Aí eu vou poder dizer Se eu tenho interesse Ou não E caso tenha interesse Mano Eu fecho um negócio Da hora com você Ele transforma Sua skin em dinheiro E eu faço um vídeo Aqui no canal Mostrando a skin Que eu adquiri Fechou? Então se você dropou A M4-1S Fósfora azul Uma AWP Fade Enfim Uma luva nova Poste um stories Me marcando Certo? É nóis guys Lembrando Que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Quando dá Porque tá meio complicado De qualquer maneira Fiquem ligados aí No canal Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Tchau 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 Tchau